Veja nesta edição como o tempo dos semáforos influencia na fluidez do trânsito. Instituições debatem segurança nas agências bancárias do Pará. Edital para as obras de prolongamento da Avenida João Paulo II sai nesta quinta-feira. Procon do Pará lança cadastro de reclamações. Está proibida a saída de pescado do Pará até o final de março. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. Como unidade de realização de evangelização no bairro do Tapanã. E capital paraense terá um novo pronto-socorro. Hoje é segunda-feira, 18 de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. O trânsito na maioria das grandes cidades do país é estressante para condutores e pedestres. Dependendo do fluxo de veículos, algumas vias têm sinais de trânsito diferenciados, como é o caso dos semáforos de dois e de quatro tempos. Nossa equipe de reportagem foi a um cruzamento movimentado de Belém e explica como funciona este sistema. Para o pedestre, a travessia é complicada. Sem saber bem como funciona, fica difícil arriscar o instante exato de atravessar a rua. É meio complicado, é difícil de atravessar aqui, sabe? Não melhora, sempre a coisa vai piorando cada vez mais. A autarquia de mobilidade urbana mantém uma central de controle e monitoramento dos semáforos da capital paraense no terminal rodoviário no bairro de São Braz. Aspectos como extensão e largura da via e o volume de trânsito de veículos e de pedestres estão relacionados ao tempo dos sinais estabelecidos para diferentes pontos da cidade. O tempo é calculado por um programa de computador. Em algumas vias que são consideradas como arteriais, sim, existe uma diferenciação nos finais de semana também, porque elas servem às vezes de corredor. Então, esses corredores normalmente no final de semana são mais cheios pela saída e entrada de veículos na cidade. Então, há necessidade de você fazer uma diferenciação nos tempos. Os condutores dividem opiniões. Olha, ele facilita muito, principalmente para a gente e para o pedestre, mas ele é bem aceito, eu gosto. As pessoas atravessam com sinal aberto na frente dos carros. Os carros, as pessoas disputam o espaço aqui. E agora vamos falar de saúde. Teve início hoje em 61 municípios do Pará uma campanha para diagnosticar doenças como ranceníase e verminoses em jovens e estudantes. A iniciativa pretende debater o cenário das doenças em cada localidade na campanha que segue até o dia 22 de março. As equipes da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde vão identificar os casos suspeitos em estudantes de 5 a 14 anos de escolas públicas. E as ocorrências de ranceníase vêm diminuindo no território paraense. Em 2012, houve o registro de 3.578 novos casos da doença, 345 em menores de 15 anos. Constantemente ouvimos casos de assaltos, furtos e explosões de caixas eletrônicos pelo país. Um seminário em Belém debateu como combater esse tipo de violência e a segurança dos bancos, dos bancários e dos usuários. Mais de 30 anos de dedicação ao Banco do Estado do Pará e seu Benedito enumera os assaltos que viveu. Durante a minha vida de bancário foi dois assaltos, um em 88, 89 mais ou menos, não estou bem lembrado da data. Foi logo que eu retornei de Belém, a Santarém, nós tivemos um assalto armado lá. Naquele tempo ele chegava todo mundo armado, rendiu o gerente, rendiu as pessoas. Até uma colega falou, olha, parece um assalto com ele, parece um assalto, outro pulou e com a arma em cima dela. Depois nós tivemos esse outro assalto já uns dois anos atrás, três anos se não me engano, do sapatinho. Em 2012, 36 bancos foram assaltados no Pará. Um bancário morreu. Esse ano já foram quatro ocorrências. Os números preocupam o sindicato. Uma discussão a respeito ocorreu neste final de semana. Na verdade, quando a gente faz essa proposta de fazer um seminário de segurança bancária, é para ampliar o debate não só com a categoria bancária, mas também com toda a sociedade. Na legislação, a segurança bancária é tratada em duas leis federais, duas estaduais e uma municipal. Mesmo assim, a situação dos bancários paraenses é complicada. Nós percebemos que os problemas de segurança aqui são nacionais, mas aqui no Pará nós percebemos que são mais graves, porque os bancos não têm feito os investimentos necessários. Nós temos muitos problemas de transporte de valores sendo feito por bancários, número insuficiente de vigilantes nas agências e nós temos o crime da saidinha de banco. Uma cartilha elaborada pelos próprios bancários visa incentivar a criação de políticas públicas sobre o tema. Mas para a polícia, a melhor forma de conter a violência ainda é a prevenção. Portanto, medidas de prevenção e não impedir que o cidadão efetue ligações telefônicas, não impingir ao cliente o fato de ele ter que tomar medidas para que o crime não ocorra. As socorrências estão saindo de dentro do banco, os bancos são sim responsáveis por adotarem medidas de prevenção e a segurança pública cuida do cidadão aqui fora. Para quem sofreu a violência, o trauma é eterno. Tanto é que eu não quis assumir a gerência geral, nunca quis. Fui convidado várias vezes, mas não quis. Justamente para preservar a minha família. Eu acho que a família é mais importante do que o dinheirinho a marcha. 32 famílias ribeirinhas na região do Marajó serão contempladas por ações de regularização fundiária. Elas vão receber da Superintendência do Patrimônio da União o Termo de Autorização de Uso Sustentável que reconhece o direito à ocupação das áreas de várzeas. A entrega do termo será realizada entre os dias 19 e 24 deste mês nas cidades de Ponta de Pedras, Sebastião da Boa Vista e Moaná. A ação é desenvolvida através de projeto Nossa Várzea, Cidadania e Sustentabilidade na Amazônia, que há sete anos realiza a regularização fundiária no Marajó. Já foram beneficiadas dez famílias no território. Agora o tema é educação. Atividades letivas dos alunos da Rede Pública Estadual do Pará iniciaram hoje. Cerca de 400 mil estudantes devem voltar às salas de aula em todos os níveis e modalidades de ensino. Neste ano, a Secretaria de Estado de Educação vai implementar o Pacto pela Educação para tentar aumentar em 30% o índice de desenvolvimento da educação básica num período de cinco anos. No próximo dia 21 será lançado o edital de licitação para as obras de prolongamento da Avenida João Paulo II em Belém. A licença emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 13 de março. A previsão é de que a obra inicia após 60 dias do lançamento do processo de licitação e de que seja concluída em até 16 meses. O custo será de cerca de 283 milhões de reais. Serão construídos mais de 4,5 km de avenidas. Ela vai da intervenção da passagem Mariana até o viaduto da Mário Covas ou o viaduto do Coqueiro, como é conhecido. Depois de concluída, a Avenida João Paulo II cruzará a capital paraense e o município de Ananindeua. A gestão da obra é do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, criado pelo governo do Estado exclusivamente para o projeto Ação Metrópole. A população clama sempre por uma segunda alternativa, um sistema binário para Almirante Barroso e para a própria BR-316. Hoje, o Estado está exatamente no pensamento disso, com essa expansão toda, ao longo do... saindo do município de Belém com o município de Ananindeua, a João Paulo vai ser mais uma alternativa, assim como o governo do Estado está também já com o projeto de desenvolvimento da Independência, pelo outro lado. A avenida, que vai tanger os limites do Parque Ambiental do Utinga, vai contar com duas pontes de cerca de 220 metros, cada uma sobre os lagos Bolonha e Água Preta. Além da pavimentação, a obra inclui uma adutora da Companhia de Saneamento do Pará. A mudança no projeto foi necessária para garantir as licenças prévias de instalação. O objetivo é conter o avanço urbano para as margens do Parque Utinga e funcionar como um filtro sanitário que vai conter a água da chuva e o lixo urbano que seria deslocado para os reservatórios da água do parque, o que não estava previsto no projeto anterior. O novo traçado vem trazer, na sua geometria, uma linha limítrofe ao que hoje está como limite do Parque do Utinga. Ou seja, essa via vai funcionar como limite físico para o próprio parque e quando da sua concepção, quando da sua estruturação geométrica, ela também vai servir como uma barreira sanitária para o parque, já que internamente ao parque a gente tem os mananciais que abastecem Belém. Além de alterar a paisagem urbana dessa área de Belém, a via vai servir para a saída e entrada da cidade, uma alternativa ao BRT, que só deverá ser retomado após a conclusão da João Paulo II. A necessidade de se colocar, porque nós vamos intervir o próprio NGT, a ação metrópole, no BRT da BR-316, e imagine que toda vez que a gente começa a obra, há uma certa ocupação de espaço e cria transtorno para o sistema de tráfego, que hoje já está totalmente caótico. Esse trecho onde vai ter o BRT é hoje um dos trechos que mais preocupam as pessoas por causa das várias implantações de equipamentos que foram lançados. Então, a João Paulo vem exatamente criar essa alternativa, liberando parte, porque nós vamos no BRT, nós vamos intervir exatamente no canteiro central, mas, de qualquer maneira, vamos criar transtorno na BR, e a população vai ter mais uma alternativa de mobilidade e acessibilidade. O Conselho Regional de Enfermagem abrirá um processo administrativo para apurar as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem após o incêndio no último sábado na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém. O incêndio atingiu a unidade de terapia intensiva neonatal. Dois técnicos em enfermagem foram internados após o incidente. Hoje, uma equipe do Conselho fará uma vistoria no local. O incidente teria sido provocado por problemas na fiação elétrica de um ar-condicionado. Toda a unidade atingida pelo incêndio foi isolada e passará por reforma. O local onde ocorreu o incêndio foi em uma das salas da UTI 1, que estava com 20 recém-nascidos. Todos foram transferidos para outros departamentos do hospital. E você acompanha ainda nesta edição, Procon do Pará lança cadastro de reclamações. Está proibida a saída do pescado do Pará até o final de março. A dica de leitura com o escritor Carlos Correia Santos. Comunidade Realização de Evangelização no bairro do Tapanã. Na última sexta-feira, em comemoração ao Dia do Consumidor, o Procon do Pará lançou o cadastro de reclamações fundamentadas. Ele está disponível no site do Procon e registra os índices de processos sobre os produtos e serviços que mais violaram o direito do consumidor. Em 2012, o Procon Pará registrou 24 mil atendimentos. Desses, 1.800 viraram processos. Nos primeiros meses de 2013, já foram 5 mil atendimentos. No ranking nacional, os assuntos financeiros de bancos estão no primeiro lugar. No Pará, o fornecimento de energia elétrica, produtos e serviços de telefonia são os principais alvos das reclamações dos consumidores. O cadastro é um conjunto de informações oriundas das reclamações feitas pelo consumidor nas diversas relações de consumo feitas. Ele, na realidade, é o termômetro do Procon. Através dele, nós conseguimos oferir quais são os principais problemas nas relações de consumo. A consciência de seus direitos é a principal arma do cliente. Após o período de garantia de um produto ou de um serviço, o consumidor tem até 90 dias no caso de bens duráveis e 30 dias no caso de bens não duráveis para dar início ao procedimento de reclamação junto ao Procon. Essas informações servem como parâmetro para as políticas serem adotadas pelo Congresso Nacional, para a presidência da República, para melhorar sempre as relações de consumo, privilegiando sempre o consumidor. Segundo o presidente do Procon, Pará, o tratamento dos direitos do consumidor como política pública de Estado é uma das medidas adotadas este ano pelo governo federal para fortalecer os órgãos de controle. A gente acredita que vai haver o fortalecimento dos órgãos de controle inserido para o Procon e as agências reguladoras. Na próxima sexta-feira, a Universidade Federal do Pará abrirá as inscrições para o processo seletivo especial para preenchimento das vagas remanescentes do processo seletivo de 2013. Serão ofertadas 280 vagas, sendo 5 para a capital e 275 para o interior, distribuídas nos campos de Altamira, Capanema, Castanhal, Marabá, Tucuruí e polos universitários em Limoeiro, Mocajuba, Parauapebas e Tomeaçu. Não haverá aplicação de provas. As vagas serão preenchidas com base nos resultados alcançados pelos candidatos no Enem 2012. As inscrições para o processo seletivo especial poderão ser feitas até o dia 2 de abril. E Belém terá um novo hospital de pronto-socorro. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Um novo pronto-socorro será construído devido às grandes demandas da capital paraense. E para falar sobre esse novo prédio, eu converso agora com a Regina Maroja, a doutora Regina Maroja, que é assessora do Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora, muito obrigada por conversar conosco, por aceitar o nosso convite. Tá ok? Doutora, a demanda é muito grande na capital paraense. Por que surgiu essa necessidade de construir esse novo prédio? Bom dia, bom dia a todos. Na realidade, o nosso atual pronto-socorro Mário Pinotti, ele é um prédio que tem 80 anos já, né? Que vinha sendo adaptado na medida da necessidade, do aumento da população, mas ele está no limite. É um prédio antigo, que ele necessita de alterações na parte hidráulica, na parte de eletricidade, e não tem como mais sustentar a atual demanda dele. Agora, acontecerão melhoras dentro do pronto-socorro Mário Pinotti também? Enquanto estiver sendo feito o novo projeto, estiver sendo realizadas as obras e a conclusão do novo, será feita uma intervenção de gestão no hospital, para melhoria da qualidade do atendimento, do ambiente de trabalho desses profissionais, qualificando, de alguma forma, o atendimento prestado à população. Agora, teríamos como fazer um histórico sobre a questão da urgência e emergência aqui na capital paraense? A urgência e emergência na capital paraense, ela não foge do restante do Brasil, e às vezes até do próprio, né, questão mundial. Ela é um órgão de choque da área da saúde, ele é sempre muito confuso, porque sempre tem marcas no corredor, ele sempre extrapola a sua capacidade operacional daquela demanda necessária, né, para a população. Ela, para exigir intervenções físicas, muitas vezes, devem ser suspensos os serviços, em função disso, fica difícil parar de prestar aquele atendimento, para poder fazer uma intervenção que possa ser considerada uma intervenção final, ou mais a longo prazo, e com isso, cria uma série de dificuldades. Os próprios equipamentos, eles são muito utilizados, eles são muito, eles sofrem um desgaste muito rápido, e a própria modernização tecnológica obriga, né, que esses equipamentos sejam trocados também com uma rapidez maior do que a gente consegue, em função mesmo da demanda acentuada desses serviços. Agora, com relação ao novo pronto-socorro, como é que vai ser a estrutura dele? Como é que ele está sendo pensado? Bom, o novo pronto-socorro está pensado para ser um hospital de referência para o município de Belém, em alta complexidade. Com isso, ele terá vários ambientes, né, para tecnologicamente, com tomógrafo, ressonância magnética, uma UTI que detenha fluxos corretos de ar, de aparelho de ar refrigerado. Ele vai ter classificação de risco, protocolos de atendimento, ele vai ter uma área que permita um estacionamento, tanto para os funcionários como para os usuários. Ele vai estar dentro de todos os parâmetros de modernidade para essa área de urgência e emergência. Agora, haverá alguma consulta pública com a população para entender, para ver a opinião deles com relação ao... É, é a conduta da gestão, né, a discussão com a população em várias etapas. A própria saúde tem um controle social através dos conselhos de saúde e, no decorrer deste ano ainda, haverá uma conferência de saúde e, com certeza, esses aspectos serão discutidos e abordados. Agora, a partir de agora, né, o que é que ainda falta, o que é que vai ser feito a partir de agora para a implantação desse novo pronto-socorro? Está sendo feito o estudo técnico, está sendo feita discussão com o Ministério para a captação total desse recurso, né, para complementar os recursos da Prefeitura e os estudos técnicos para definir realmente o número exato de leitos, os serviços que serão oferecidos. Doutora Regina Morojo, muito obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias e é com você, Marcos. Obrigado, Caroline. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Gestão Escolar 2013. Escolas públicas, estaduais e municipais podem se inscrever pelo site do concurso até o dia 31 de maio. O prêmio é promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação. Serão selecionadas escolas para representar os estados e o Distrito Federal. As escolas escolhidas recebem o diploma de destaque, prêmio em dinheiro e o título de referência Brasil. A partir desta edição, o prêmio deixa de ser anual e passa a ser bianual. O governo do estado do Pará publicou na semana passada o decreto que proíbe a saída do pescado em todo o território paraense até o dia 29 de março. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, toneladas de pescado paraense são exportadas para outros estados. Para garantir o abastecimento do pescado aqui no estado, nesse período da Semana Santa, o governo publicou um decreto que visa suspender a emissão de documentos necessários para a exportação do pescado, seja ele in natura ou então salgado ou congelado. Isso tudo até o dia 29 de março. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Produtos artesanais de mais de 20 países e também de 18 estados brasileiros estão reunidos na Feira do Artesanato Mundial, que acontece em Belém até o próximo dia 24 no Hangar. São mais de 200 estandes onde é possível encontrar desde móveis e artigos para decoração até joias e produtos comestíveis. A programação inclui ainda a feira em homenagem ao artesão com produtos de várias regiões do Pará. Cerca de 300 profissionais participam do evento e a expectativa é atrair um público de mais de 200 mil pessoas. O evento já está em sua 30ª edição nacional e pela segunda vez é realizado em Belém. Olá, eu sou o Carlos Correia Santos e estou trazendo uma dica de leitura aqui para vocês da TV Nazaré. E essa dica é o romance O Rei, a Sombra e a Máscara, de Sidney Nicéas. É um romance de um escritor pernambucano que tem sido destacado em nível nacional e que trata de questões da intimidade, do sentimento, filosóficas. Então, se você quer fazer uma leitura que provoque reflexões, procure o livro O Rei, a Sombra e a Máscara, de Sidney Nicéas. A Comunidade Nova Aliança do bairro do Tapanã, em Belém, está realizando uma ação de visitas às residências da região. A iniciativa de evangelização procura conhecer melhor a realidade do bairro e aproximar mais as pessoas, criando comunidade. As ruas sem infraestrutura são fruto de uma ocupação irregular. Os moradores do Tapanã carecem de saneamento, saúde e principalmente de segurança. Por um lado é tranquilo, até porque não tem barulho de som alto, de vizinhos, nem reclamação, nem fofoca, nem nada. Agora, a desvantagem é porque, por exemplo, o governo não olha para cá, por enquanto, né? Está nesse estado, a rua. E os miliantes, né? A gente tem que ter muito cuidado de subir e descer para pegar um ônibus por causa de assalto. Flávio recebeu a visita dos missionários da Comunidade Nova Aliança. Eles orientam as famílias a lidar com a realidade sem perder a fé. Quando a gente vai abordando as pessoas, a gente percebe que a tristeza que está ali naquele coração, às vezes o desespero, a angústia, provém também do desemprego, provém também do abandono que eles vivem aqui, pela ausência também de uma igreja católica mais próxima, que a gente não tem aqui somente a capela e é distante das casas, né? Então não tem, não tem essa assistência básica que é necessária, como eu dizia, e também não tem essa assistência religiosa. Nem sempre acontece essa visita como nós fazemos, né? De porta em porta, eles visitam cada morador. O trabalho missionário faz parte do carisma da comunidade. Não adianta você querer deixar dinheiro para os seus filhos, casa, brinca. Isso é bom, mas é o melhor, o bem mais especialista que você deixar para a sua família é Jesus. Esta moradora acredita que o apoio religioso ajuda a enfrentar a falta de segurança. Com certeza, a gente tem que plantar semente, né? Falar do amor de Jesus. Eu creio que a pessoa pode ter o coração duro como for, pode ser violento como for, mas se você falar do amor de Jesus, plantou a semente, mais lá na frente alguém vai colher, né? E aí vai ficar plantado no coração. Um dia, aí Deus vai fazendo a obra, né? Através de nós, que somos, que já conhece, somos conhecedores da palavra, né? Em cada conversa, os jovens percebem que a realidade local reflete na rotina das famílias. Ah, com certeza, né? Sobretudo nos lugares onde a gente tem evangelizado nos últimos tempos, o descaso do governo é muito forte, né? E quanto mais dificuldade a pessoa passa, maior é a situação que ela vai vivendo dentro da própria casa, né? Ela vai perdendo os valores, né? Já não tem ninguém por si, então cada um vai buscando por si. O trabalho no Tapanã tem pouco mais de dois anos e a comunidade está só começando. Faz parte, Larissa, da primazia do nosso apostolado. Então, o nosso apostolado, ele atinge a evangelização porta a porta, de uma forma particular, que é forte no nosso carisma, é visitar, é fazer a visita domiciliar, anunciar o amor de Deus através do querigma. E no final, a gente faz uma oração com a família. Geralmente, essa oração é voltada para a necessidade da pessoa. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho